Infinity Car aqui em Mogi das Cruzes, já vi a estrutura WebMotor Santander Financiamento, aquela parceria que sempre dá negócio. E vamos de oferta, chegando pra você um Fiat Argo, tá novo, novo, novo. 1.0, quatro portas, 2021, completo, só apenas 33 mil quilômetros. O carro tá novo, por 64,900. Quer mais? Vem chegando na loja, aqui tem um estoque grande, tem motos também. E vai chegar um HB20 pra você, 1.6, Comfort Plus, quatro portas. Esse carro completo, 2016, por apenas 52,900. A próxima, chegando, é um Uno Vivace, 1.04, portas, 2015, também completo, flex, por 37,900. E essa Toro tá imperdível, é a Freedom Open Edition, quatro portas, 2017. Esse carro é automático, com apenas 59 mil quilômetros, por 91,900. E esse carro tá novo, anote aí na vinda Francisco Ferreira Lopes, 2342, bairro Brascubas, Mogi das Cruzes. E o telefone é o 011 4029 4564. É telefone WhatsApp, aproveite.